Comprei uma K 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 Jogador caro, pega logo a melhor save, esse é o coach do machado Mexeu com a D4 é bala, flow, 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 tiro na cara Dando orgulho pra família, vencendo cada etapa Vou pra liga brasileira, muita, muita, muita bala Nós vamos buscar a data, e traço o troféu pra casa Sempre mantendo a humildade, e sempre cumprindo a função Sabendo que existe altos e baixos, e a vida é uma eterna lição Todo dia evoluindo, buscando aquela inovação Fazendo minha live diferenciada, quem sabe minha vida vire inspiração É o corre do milhão, todo relíquia merece um milhão Minha nota titrada era seu vencedor, tem o brilho no olhar e a disposição É o corre do milhão, e perto do sucesso no cadê montada Porque no gol de tu não vai ligar, mas se tu precisar sua fala Será cobrada, mexeu com a D4 é bala, flow, 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 tiro na cara Dando orgulho pra família, vencendo cada etapa Vou pra liga brasileira, muita, muita, muita bala Nós vamos buscar a data